Mais um review de EIL AK 74MN, esse aqui é na cor preta, então caixa da EIL é nesse padrão vermelho e preto. Já fizemos um review daquela mais curtinha, adesivo, PET da EIL, protetor aqui da alavanca, bem semelhante a outra. Aqui está rasgando a caixa, vamos ver aqui, olha lá para você ver assim. Aqui a cronagem que é feita, ou joule, deixa eu ver aqui. É o joule, aqui é o joule, ou o MPS, aqui é MPS, não é FPS, está vendo? O MPS é metros por segundo, o FPS é PS por segundo, a gente tinha no Brasil que geralmente usa o FPS. Mas eles fazem a medida aqui, bem constante, aqui o manualzinho, bem básico. Temos um porta bolinha, ou outra coisa, kit manutenção. Tem aqui, uma escovinha, que legal, para de arma de fogo. Tem que colocar, isso aqui é uma chavinha, né? Tem que colocar esse kitzinho aqui ó, rosquear ele numa... Será que não tem? Vamos ver se tem aqui, acho que não tem não. Tem não, é isso aí. Tinha que rosquear aqui ó. Aqui não tem rosca. Tem rosca, não tem rosca. Encaixa e você passa na arma aqui ó, aqui tem rosca. É uma varetinha para você encaixar e fazer a limpeza do cano. Vou dar uma olhada já já. Aqui o magazine, está fechado. Lacradinho. Bom dia, bandida Alina. Abrir. Plástico, básico tá? Bem basicão o magazine. Vamos pegar a arma aqui, que pesada né? A arma daí ela é bem pesada. Show de bola. Parece que ela é da KWA né? Coronha rebatível, para a gente mostrar para vocês. Não vem embaixo da caixa se tem alguma coisa. A gente já mostra ela no detalhe aí, mas eu creio que não. Sílica para umidade. A caixinha vem com esse... Vem não. Vem com esse isoporzinho aqui ó, isopor não. Esse material aqui. Para não transporte, danificar menos o produto né? Que queira ou não pessoal, isso aqui vem contêiner chacoalhando. Chega lá no porto, os caras batem palha. Já aconteceu muitas vezes, as nossas caixas vêm amassadas. E tem cliente que quer a caixa intacta. Às vezes não dá pessoal, às vezes não dá. Porque o tratamento da caixa até chegar aqui no Brasil na gente. Passa por vários lugares tá? Então primeiro tem a armazenagem lá na fábrica. Da fábrica vai para um local antes de ir para o porto. Então pode ver ó, fábrica, esse local do armazém, porto. Aí vai para Santos, aí vem para Campinas, aí vem para loja. Então passa por muitas situações aí. Não tem como uma caixa vir zero intacta. Aí chega aqui, o exército quer abrir, os caras abrem, a caixa tudo quanto é jeito, enfim. Não tem o que fazer aí. Você que gosta da caixa intacta, infelizmente aí não tem muito o que fazer. Mas a arma em si é difícil de acontecer alguma coisa com ela por conta dessa proteção aqui, tá? Então aqui tem um kit de manutenção, vou guardar aqui de novo. Chavinha de manutenção também. Pelo que eu vi só na IELA tem isso aqui. Vou guardar aqui. Depois a gente arruma. Ela vem com esse pluguinho então. Dá para você usar o DIN ou o adaptador. Um manualzinho. Vou guardando aqui. E para cá em si. Bom, pesadinha a gente passa certinho. Pode ver que o material bem mais rígido do que o normal é aço. Parece que é aço mesmo, cara. Bem pesado mesmo o material deles, tá? Ó, uma lava que é dura. Para você ver a qualidade do pessoal, tá? Para você ver que aqui é dura, bem... Não tem jogo. A arma não tem jogo. Vou forçar aqui, ó. Não tem jogo, tá? Alça e massa. Tem essa... Numeração. Que para a arma de fogo é 100 metros, 200 metros, 300 metros. O ponente está a 200 metros, você coloca aqui, ó. Ah, está a 800 metros. Mas é difícil para ter um Norte, né? Que aqui vai compensando aí a trajetória. No Airsoft é... Deixa no menor aqui e vai embora. Então é a trajetória. Ela é rebatível. Então eu aperto aqui, ó. Esse botão. Que é duro também. Rebate. Rebateu. Tá curtinha. Aí eu abri. Não tem nada a ver aqui, tá, pessoal? Vocês tem que dar uma envergada para baixo e... Ou tem a ver? Tem a ver sim. Aperta o botão aqui e aí solta. É, porque pega a xantravinha aqui, ó. Então tem que apertar aqui mesmo. Aí... Ela tem que ser meio bruta com a arma, tá? Ela é bem rústica. Aqui a gente abre a telha. Depois eu mostro no instante para vocês. Então coloca a bateria. Gearbox V3. Clássica de AK, tá? Aqui é polímero. Tem o Flash Rider de AK-74. Bem rústico mesmo, pessoal. Só pegando na mão aí para você ver a rusticidade do equipamento. Esse trilhozinho na lateral aqui. Ele serve para botar uma chapa que vem aqui em cima para você botar um Red Dot, tá? Então ela vem com esse trilhozinho. Você bota aqui. Aí vem um suporte para Red Dot, luneta e tudo mais. Vou deixar agora aqui para o Igor mostrar um detalhe para vocês. As partes internas dela é bem semelhante. Não é igual a outra, né? Da que a gente fez o review. A gente vai colocar para vocês já já como é que é por dentro aí. Deixa eu encaixar o Meg. O pessoal tem mais noção dela. O Meg da capa, se você encaixa aqui na frente. Eu encaixei aqui. Aí você encaixa na frente e joga para trás aqui, ó. Desse jeito é difícil de encaixar, hein, velho? O contrário. Acho que não encaixou não, mas é só para vocês darem uma olhada aí. Rifter Soft AK-54MN. Black Full Steel EIL, tá? Construção e material. A durabilidade fora de série mesmo do pessoal aí, da marca, né? É uma qualidade fora do comum. Coronha em handguard. É polímero. Capacidade... Ele tem um mid cap. Magazine com capacidade de 120 bolinhas. O modelo é o AK-74MN. Estoque que estou grip em polímero. Calibre 6mm. FPS 390-400. Comprimento 715-950mm. 715, então, com o estoque rebatível. E 950 com o estoque aberto. Peso 3,5kg. Uma pesadinha, praticamente o peso de uma arma de fogo. Até mais pesada, viu, pessoal? Uma M4 é mais leve que isso aí. De fogo mesmo. Comprimento do cano interno. 445mm. Capacidade de carregador 120. Eu falei. Mode de disparo safe. Semi-alto. Carebox V3. Tem MOSFET. Então, dá um tiro rápido. Vocês vão ver. Hop-up ajustável. Troca rápida de mola. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. MOSFET. Acho que eu não coloquei o carregador direito. Coloquei sim. Vai tirar o carregador. Presta aqui. Pá. Mostrar já o MOSFET. A gente vai para os tiros lá. Esse aqui. Esse aqui é o MOSFET. Aqui é o pluguinho. Onde a gente vai encaixar aqui o adaptador. Quem tem o DIN já põe direto. E aqui é o Hop-up da AK clássico. O cano é de latão. E o Hop-up é essa labanquinha aqui. Essa leva para frente. Bem sensível até, pessoal. Quando for irregular o de AK, dá um toquezinho. Atira. Dá mais um toquezinho. Atira. Que é bem sensível mesmo. Durinho também. Beleza? Bora lá para o stand então. Dá. Aliás. Vamos lá com o Silmar agora. Mostrar as peças internas. Então a gente vai para o stand dar uns tiros com ela. Para vocês verem. Bora lá. AK desmontada. Então aqui a gente tem o motor IL. Às vezes não aparece. Não vem com adesivo. Alguns modelos vem. Outros não. Umas armas vem. Outras não. A gente já pegou aqui com e sem. Também tá. Esse modelo no caso aqui. Tem o. Exemplo da IL no motor. Mas nem. Não é padrão. Guia de mola. Em plástico. Básico. Aqui a gente já tem uma. Um pistão. Dentado de metal. De aço. No caso né. Cabeça de pistão. Polímero. Tipo zero. Esse aqui. Esse é um. Tipo um. Por causa do cano. Caninho. Cachoro. Pequenininho. Dá para colocar um silenciador. Quem quiser um cano grande. Mas eu acho que sai da arma né. Da aspecto da arma. É. Cabeça de. Cilindro. Cilindro. E esse. PS também. O nuzzle. Ele é a PS. Mas ele tem a pedação aqui ó. Agora o vizinho lá dentro. Cilindro. Robusta. Robusta. Casca da airbox também. Como. Tinha falado da KW. É bem. Bruta. Para desmontar isso aqui. Quem for fresco. Entra em choque tá. Que a arma. É travada de um jeito. Você precisa fazer uma força né. Faz. Tem que dar umas pancadinhas com o martelinho aí. Se não. Tem coisa que não saiu. É bem. As peças. Xucras. Se eu era para peça. Olha esse opaco. Você faz um negócio chucro velho. Mas a qualidade aí. É boa tá. A engrenagem a gente achou básica. Casca de airbox excelente. Mas a engrenagem veio básica. A graxa também. Podia ser melhor né. É. Faltou um pouquinho nas engrenagens só. Mas também não precisa lambuzar muito né. Agora quando for fechar. A gente já dá uma caprichada. Alguma coisa que eu esqueci isso né. Não. Acho que é isso aí mesmo pessoal. Então. Mostrando pra vocês. Muito que mostraram aí. É boa. É boa. Excelente. É uma engrenagem que. É. Poderia ter vindo um pouquinho mais forte. Mas creio eu que. A mola seja. Seja mais. Mais fraquinho né. Vamos falar assim. Mais baixa a potência dela. Mas ela atinge o FPS normal. 370 FPS né. É então. É por causa do tamanho do cano e tudo. Se eu aumentar o cano aí. Já passa dos 400. Bucky né. Mas é uma vibração. Trabalho de vibração. Mas o cara pega o bloco silenciadorzinho. Aumenta ali. 10 centímetros de cano. Ele já aumenta o FPS fácil. E o MOSFET que ela tem. Neves daquele problema. Esse aqui MOSFET ó. Isso. De V3. De ficar enroscando. O gatilho. Mal de V3 né. É. Para no semi né. Você tem que jogar pro full. Dá um fullzinho. Pra voltar pro semi de novo. Pra ele. Me fala que faz meio ciclo né. Agora com o MOSFET já não vai ter essa dor de cabeça aí mais. Show de bola pessoal. Agora a gente vai precisar de dar uns tidos aí. Pra vocês verem ela em funcionamento. Valeu. Voltando então pessoal. Abacá. O ideal é pegar uma bateria dessa aqui. Essa aqui é uma 7.4. Ela tem aqui ó. Um buraco. Que eu vou encaixar a bateria inteira lá dentro ó. Pra você pegar uma comprida que cabe aqui. Você não vai sofrer com bateria. Tem que ser diferenciado hein. É. Geralmente as acazes não deixam ir tanto assim né. Pluguei. Coloquei aqui o adaptador né. Aí você vem com a telha aqui em cima. Que geralmente é bem ruimzinha de colocar. A caça não pode ser muito mão leve não. Tem que dosar. Lógico. Tem que dosar a pancada. Se você for muito mão leve. Você não consegue encaixar as peças dela. Aí. Não. Encaixou aqui. Encaixar aqui na frente primeiro. Encaixou na frente e você encaixa atrás. Olha aqui. Não é fácil não. E eu tenho a caia hein. E eu tenho a caia. Tá mordendo o fio. Pior que não tá mordendo nada não. Ela é nova ainda. Então dá essa. Essa dificuldade fechar. Dois mil anos depois. Aí. Vocês viram. Mas não tem jogo gente. Sambei aqui ó. Mas não tem jogo. Você pega uma caia. Qualquer caia. Geralmente ela dá uma sambada aqui ó. Não tem jogo nenhum ó. Aí não atira né. Você coloca o bagulho e o fio sai. Sei lá. Então agora a gente vai. Dar uns disparos aqui com ela. Capacidade 120. Mid cap. Na hora se quiser trocar por um high a gente troca. Por um mid. Isso aí é o de menos tá. Não precisa pegar necessariamente o original de qualquer arma aí não. Só fala pra gente aí. Então aqui a gente tá em FPS. Vamos lá com 20 ó. Magnet da K. Agora é fácil colocar. Na posição certa. Coloca na frente e. Joga pra trás. 377. 389. Mais ou menos aí o que o fabricante. 380. Fala tá. Vamos ligar o álbum. Agora ali pra vocês verem. Esse é o álbum como eu falei. Cada toque que eu dou aqui é um estilo de jogo. Mas geralmente a gente dá 5 toques. A seletora toda pra baixo. É o semi. No meio é o full. Aqui é full. E aqui é travado. Então. Vamos lá. Alce massa. Alce massa reguladinha. Eu prefiro. Pra ser sincero pra vocês. A arma real. A AK. Do que a M4. Até por conta dessa mira aqui. Tá. No stand de tiro. Eu me dei muito bem com a AK. Com essa mira. É. Sem o red dot né. Mas é gosto. Eu prefiro. A AK. Do que uma M4. Agora eu vou dar um full. Pra vocês verem. Impressionante pessoal. Muito boa a arma mesmo. Qualidade aí. Da IL. Tá de parabéns. Bom. Falando então. Da AK. Põe no nome da descrição aí. Acho que eu vou atrapalhar com as siglas. AKN. Se eu não me engano. 74MN. Um negócio assim. Vai estar no nome da descrição aí. Pra vocês. Vou deixar o link aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Taca no sininho pra receber as notificações. Vamos estar sempre falando aí. Do Airsoft. Tiro esportivo. E afins. Rapaziada. Fico por aqui então. Até o nosso próximo vídeo.